olhei voltei olá meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal vídeo de hoje são três transformação que ficaram quatro peças em tricô isso mesmo tô liberando vídeos lá no meu instagram que é e se você vai chegando aqui e caiu nesse vídeo de paraquedas já se inscreve aqui nesse canal ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e deixa o meu like e se você também já me segue há muito tempo deixa aquele like maravilhoso que é muito importante para mim agora bora para esse tutorial próximo é esse daqui olha só eu quero fazer ele um pouco mais curtinho abertinho com zíper daquele que desencaixa deixa eu pegar aqui para você usar um zíperzinho nele e utilizar a parte que sobra para fazer um topzinho tanto para usar ele abertinho como usar ele fechado então bora lá ver eu começo posicionando o zíper para saber o tamanho que eu tenho que cortar em seguida é só marcar eu marquei com uma caneta mesmo depois fui cortando separando aí no meio também eu faço uma marcação e em seguida eu vou cortar para ele ficar abertinho e vamos colocar o zíper aí vou ajustar um pouquinho aí nas laterais só bem pouquinho mesmo já costurei aqui olha só eu ajustei essa parte eu vou colocar o zíper aqui ó por cima o zíper vai ficar mostrando meu tricô estilo jaqueta ficou assim morris ele ficou maravilhoso bem no estilo que eu queria achei muito fofo e acho que vou usar bem mais do que como estava antes vamos aproveitar essa parte aqui para criar um topzinho esse tricô é muito grosso mesmo mas eu acho que dá um top aqui desse espaço que tenho eu vou cortar ele menorzinho e fazer o acabamento bem pouquinho aqui dobrando para dentro vou costurar aqui e depois fazer uma dobrinha e fazer uma costura para não desmanchar a trama fiz o acabamento e ficou desse jeito aqui também dá para colocar uma alça e eu coloquei uma alcinha na minha e assim ficou o conjuntinho desse jeito olha só dá para usar junto com ele aberto e essa partezinha por dentro ou usar ele fechado ou usar essa parte separada com outra peça esse rosa aqui eu já quero fazer um cropped e vou utilizar a sobra dele para acrescentar na manga deixando a manga um pouco mais longa olha só ele é bem básico eu amei ele e eu amei o jeito com ele fica pode também colocar um elastinho aqui na parte de baixo ou pode deixar ele fogadinho mesmo eu só vou mexer nisso mesmo cortar e colocar a sobra na parte da manga e vamos nós para mais uma peça em tricô vou dobrar ela aqui já coloquei no corpo e medir quanto eu quero diminuir e eu vou diminuir da minha blusa é 20 centímetros e esses 20 centímetros que eu vou tirar aqui eu vou acrescentar nas mangas vou tirar 20 centímetros e aqui você marca onde você quer 20 centímetros eu vou colocar a tesoura aqui vou marcar de novo os meus 20 centímetros e vou posicionar aqui a minha fita bem na marcação já que não corre o tricô e agora eu vim só cortando prontinho blusinha cortada essa parte aqui pode dar uma diminuída eu vou diminuir aqui ó marcar três dedos e a gente corta dando uma cinturada pega essa outra parte aqui que cortou coloca em cima e corta novamente olha ficou desse jeito aqui vou abrir essas duas partes aqui ó é só cortar ó corta aqui e aqui vamos fechar elas aqui olha só a gente vai fechar a nossas essas partezinhas aqui e vamos encaixar ela nessa parte aqui vamos colocar o tamanho certinho do que vamos precisar corta o excesso pode também já cortar fazendo um é um charmezinho assim ajustando um pouquinho para não ficar aberta vamos fechar e colocar aqui deixando as nossas manguinhas um pouco maior e ficou assim mores olha só a manguinha eu encaixei aqui por dentro ó só foi costurar e a barrinha eu passei no zig zag olha como ficou um charme olha isso e mais uma pecinha pronta de uma forma bem simples esse daqui já é no estilo de vestido olha só ele já é bem compreendido a minha ideia é só ajustar ajustar aqui a manga a manga diminuir um pouco mais deixar a manga um pouquinho mais franzida e ele ajustar um pouquinho mais o corpo para que ele fique bonito acho que fica muito legal usar com uma bota ou um bem então eu amei esse tricô aqui e bora transformar né esse blusão ele tá desse jeito aqui eu quero diminuir aqui ó cavar um pouco mais dá uma leve ajustada deixando aqui aberto e a manga aqui ó diminuir aqui essa parte já posicionei minha blusa dobrada vou posicionar outra blusa por cima que fique boa vamos dobrar aqui ó essa vai ficar bem folgada essa outra então eu vou só fazer aqui a cava e descer desse jeito aqui ó a gente vem arrumando a cava aqui assim assim arrumando essa parte aqui e vamos deixar aqui ó dois dedinhos e seguir vamos costurar fechar aqui as duas laterais para depois recolocar as mangas é só isso que a gente vai fazer porque vai dar um formato de um vestidinho mais bonito já costurei aqui as laterais e já deu aquela cinturada e diminuiu essa parte aqui do ombro que estava muito caída em uma das partes eu já encaixei a manga não precisou cortar encaixei a manga normal e agora para finalizar eu vou encaixar outra manga coloco ela pelo lado direito olha só tá vendo essa parte menorzinha a gente tem que sempre ficar atenta porque ela é para frente então a gente pega a nossa manguinha posiciona aqui dentro se você quiser pode alfinetar no caso eu vou passar diretamente já que ela se encaixa perfeitamente e agora é só costurar finalizando a peça peça finalizada amores a manga se encaixou perfeitamente vocês vão conferir o resultado do antes e depois no corpo e eu quero saber aí qual a transformação favorita de vocês deixa aqui abaixo deixa também sugestões para as próximas transformações em tricô que eu quero fazer deixa aqui abaixo me envia lá pelo meu instagram no direct que eu vou amar ver as ideias de vocês eu vou ficando mais eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial e as dicas ó muitos beijos no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau